Olá, professores, professoras de Ciências da Natureza, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de hoje, que vai tratar sobre sequências didáticas de Ciências da Natureza. A nossa pauta de hoje é essa daqui, nós vamos falar sobre um grupo do WhatsApp para Ciências da Natureza, da área devolutiva dos formulários de avaliação da última semana que a gente apresenta a TPC. Vamos falar um pouquinho de sequência didática e vamos falar de sequências didáticas dentro dos nossos componentes curriculares. Vamos dar exemplos aqui. Nós vamos falar um pouquinho da criação de vídeos para as aulas de vocês. Espero que vocês apreciem essa TPC de hoje. Então, começando com o grupo de Ciências da Natureza, eu vou mostrar para vocês exatamente como que vocês vão fazer para entrar nesse grupo. Na descrição aqui do vídeo, na lista de presença, vocês, descendo aqui um pouquinho esse formulário, vão encontrar aqui. Se você tem interesse em participar do grupo de Ciências da Natureza no WhatsApp, para fazer parte, você tem que clicar no link. Mas, você deve estar logado ou no seu WhatsApp web, ou então estar no seu celular com o WhatsApp para poder acessar. Este foi o formulário de avaliação que estava na nossa última TPC do dia 3 do 9. E vocês consideraram aqui, 51% como boas as orientações, 45,2% como ótimas. E essa parte laranja representa as regulares, que é 3,8%. Nós agradecemos a avaliação de vocês, a participação. Sobre sequência didática, então, nós trazemos a visão de Zabala, que é um dos autores mais conhecidos a respeito. E ele traz como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos. O que a gente traz aqui, na verdade, serão sugestões de sequências didáticas para vocês trabalharem na recuperação e aprofundamento, que será agora no mês de outubro. A primeira sequência didática vai tratar sobre ciências, o componente curricular ciências, no sexto ano e segundo bimestre. Então, essa é uma etapa que os estudantes estão vindo do Ensino Fundamental I, eles estão acostumados a ter somente um professor ou professora na sala de aula e, no máximo, ter professor de Artes e de Educação Física junto. E eles já entram no Ensino Fundamental II com muitos novos professores, com muitos novos componentes curriculares e aí tem ainda o contexto da pandemia. Então, é muito importante que agora a gente pense em priorizar a recuperação para esses estudantes e considerar as habilidades essenciais para serem desenvolvidas nesse percurso. Então, a habilidade que a gente traz aqui como suporte é localizar, nomear e representar as partes do corpo humano por meio de desenho, aplicativos, software e modelos tridimensionais e explicar as funções de cada parte. Essa é uma habilidade encontrada no primeiro ano do Ensino Fundamental I. A segunda habilidade, que também é suporte, é identificar, comparar e comunicar as alterações de características que vão acontecer desde o nascimento e nas diferentes fases de vida dos animais e, aí, incluso, seres humanos. Essa é uma habilidade encontrada no Ensino Fundamental I também no terceiro ano. E como habilidade essencial do sexto ano, é identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais e de animação computadorizada e instrumentos ópticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos unicelulares e pluricelulares na perspectiva da história da ciência. Então, nós temos aqui como objetivo retomar a habilidade suporte, que foi descrita, aprofundar essa habilidade essencial através dessa análise de situações e problemas e temos como objeto do conhecimento a célula como unidade dos seres vivos, na célula comunidade da vida. O tempo previsto para essa sequência didática é de quatro aulas. A questão disparadora ou ativação inicial vai ser do que os organismos são constituídos. E aí, você pode fazer isso das mais diversas formas. Se você estiver fazendo videochamadas com seus alunos, se você estiver trabalhando no Google Classroom, se você estiver enviando para os alunos o material, também pode colocar essa questão disparadora para eles. Então, fica a critério de como você estiver trabalhando, é claro. Para desenvolver aquelas habilidades que a gente estava falando de suporte, eu coloquei como primeira atividade essa daqui, para que eles identifiquem essas estruturas do corpo humano. Então, a gente vê aí um braço, o coração, a orelha, células epiteliais, o pé e um esqueleto. Então, eles têm que nomear ali. Ainda em desenvolvimento, a questão 2 é para tratar quais as funções dessas estruturas que foram apresentadas na figura 1, que foi a figura anterior, e o que a estrutura 4, que são as células epiteliais, apresentam de diferente em relação às demais estruturas. Ainda em desenvolvimento, a questão 4 vai tratar de quais as alterações de características são possíveis de serem identificadas. Então, aqui nós temos a figura de uma mulher, uma menina, e vai crescendo até virar uma senhora. Aqui o ciclo de vida de um inseto, do tomate e de uma cadela. Então, eles vão ter que identificar as alterações que acontecem. Então, pode ser desde o aumento do número de células, a variação da forma desses organismos, como se dá, e as várias formas aí. Então, qual foi o intuito dessa sequência didática? Conduzir a discussão e a retomada dessas habilidades do primeiro e terceiro ano, com os conhecimentos prévios, e aí, com aquela questão disparadora que foi a respeito do que os organismos são constituídos. Então, a partir dessas imagens, você pode discutir o conceito de que os organismos são constituídos por células, e ressaltar os processos de alteração das características que vão acontecer ao longo da vida, não somente dos animais, mas também das plantas. E, se tiver interesse, se for interessante para vocês, comecei até falando um pouquinho dos organismos unicelulares e da multiplicação que acontece durante o processo de divisão celular. Trazemos aqui também alguns materiais de apoio para vocês trabalharem nessa aula específica. Então, o vídeo do micro ao macro, eu vou deixar aqui o link, e eu vou conduzir vocês daqui a pouco. Segundo, simulador de células. O terceiro vai ser trabalhar com as aulas do Khan Academy, que vai trazer texto, vídeos, mais um texto aqui sobre a teoria celular, e mais um vídeo. E aqui o link para a aula do Centro de Mídias, que foi sobre células e suas funções, desenvolvidas pelo professor Edi Joel e o professor Magno. Então, vamos lá ver esses materiais? No primeiro comentário, nós deixaremos o link para acesso a essa página do Drive, onde vocês vão encontrar tanto as sequências didáticas, quanto esses dois vídeos, cada um direcionada para uma série. Então, esse daqui é para o sexto ano, e ele vai desde o rosto da mulher até a célula sanguínea. Eu vou passar ele aqui para vocês assistirem já, mas foi um pequeno recorte de um vídeo encontrado no YouTube. Se vocês colocarem lá do micro ao macro, vocês vão encontrar o vídeo completo, que vamos lá assistir. O segundo link para o sexto ano vai direcionar para essa página, que a gente já conheceu, que é a célula 3D. Então, na célula 3D, nós vamos ter a visão geral, e vamos conseguir selecionar as organelas para falar com os nossos alunos, nossos estudantes, sobre elas. Deste lado aqui, aparece a descrição, e aqui a gente tem o nome da organela. Se for para cá, vai passando as organelas e conhecendo cada uma delas. Dá para afastar, dá para aproximar. Aqui, dá para girar também, clicando. E você vai mostrando o que você acha necessário para os alunos do sexto ano, conforme você queira se aprofundar no conteúdo. Esse daqui, essa simulação de célula, foi trazido pela professora Ana Carolina, alguns ATPCs atrás. No link referente ao Khan Academy, nós teremos aqui, então, o primeiro link vai direcionar para um texto, que vai ser de introdução, e falando dos tipos de microscópio. O segundo, a escala das células, então, vai ser um vídeo sobre a escala das células aqui. No terceiro, nós teremos um vídeo sobre a teoria celular aqui, que vai falar um pouquinho sobre os pesquisadores responsáveis por criar essa teoria ao longo do tempo. Nesse daqui de introdução às células, vai ser um texto falando um pouquinho sobre os tipos de células e também sobre a teoria celular. Esse tipo aqui de texto, se vocês tiverem alunos que estão sem conseguir acesso à internet, vocês também conseguem copiar esse texto e colar num documento Word para enviar através da escola. Aqui nós temos ainda o tamanho e característica das células, também vai ser um videozinho. Todos os vídeos eu deixei lá no PowerPoint descrito o tempo de cada um. Mas são vídeos curtos, esse daí, o último, foi de 11 minutos, que é o mais longo que tem. Então, aqui eu consigo introdução às células, eu estava fazendo alguns testes já. E aqui são questões que os alunos conseguem responder a respeito das células. Ou você pode enviar essas questões para que eles façam também. Então, você vai clicando, vai organizando aqui e vai clicando em verificar. Então, ainda não é bem isso. Obtenha ajuda ou continuar. Uma outra coisa que dá para fazer é aprofundar mais os conhecimentos. Então, aqui eu tenho também sobre células procariontes e eucariontes. E aí, eu tenho outros conteúdos que vão sendo tratados que eu posso direcionar. E ainda por último, com o material de apoio, eu deixo o link dessa aula aqui, do sexto ano de ciências, que é sobre células e suas funções. E foi trazida aí pelo professor Edi Joel e o professor Magno. O que é muito importante aqui é separar um tempo para que você possa esclarecer as dúvidas e discutir o conteúdo que você vai trabalhar no material de apoio. Seja ele o simulador, seja ele o Khan Academy, seja ele o centro de mídias ou o conjunto de todos estes. E você possa esclarecer aí com seus alunos as eventuais dúvidas. Para finalizar essa atividade de ciências, eu trago esse problema aqui, que é aprendizagem baseada em problemas. Então, a proposta é que você coloque para o seu aluno um amigo seu está com dificuldade para aprender sobre a organização básica da célula. Para auxiliá-lo, você precisa criar um jogo que o ajude a adquirir esse conhecimento. Então, o conteúdo que o jogo pode ter aí, que você pode sugerir que ele tenha. Então, o que são células, como aconteceu a descoberta das células e os pesquisadores envolvidos, quais são as estruturas e tipos de células e os tipos de microscópio também. Pode-se solicitar ainda que o estudante defina o tipo de jogo, tabuleiro, jogo da memória, quiz ou outro. Dois, aí, que defina como que ele vai fazer esse jogo. Se ele vai ser físico, que materiais que ele vai utilizar, como que ele vai fazer. Ou, se ele for digital, que plataforma que ele vai usar. Terceiro lugar, crie regras e critérios, quantos jogadores e como eles vão jogar. Utilize aí imagens para auxiliar os jogadores, e nisso pode ser desenhos também, que podem ser feitos à mão. E que esse aluno teste o jogo dele para ver se é viável ou não. E esse tipo de aprendizagem, esse tipo de metodologia ativa, ele pode ser utilizado basicamente para todas as áreas do conhecimento, você elaborando um bom problema. O que é muito interessante e acaba incentivando o aluno a participar. Então, é muito importante que durante esse processo em que o aluno está fazendo o jogo, está desenvolvendo, você também vá dando devolutivas, vá interagindo com ele, com o intuito de que ele aprofunde os conhecimentos adquiridos aí, e que ele possa esclarecer certas dúvidas que durante a apresentação dos conteúdos ele não teve. Para a sequência didática de Química, escolhemos o segundo bimestre da terceira série do ensino médio. Por quê? O terceiro ano é uma condição ímpar, porque eles são concluintes do ensino médio, e eles foram, sim, prejudicados, já que eles não terão outro ano. Então, pensando que esses estudantes sairão do ensino médio, o que eles devem aprender? Quais os conhecimentos que terão que ser priorizados? Quais habilidades ou quais blocos de habilidades temos que priorizar pensando nessa condição específica deles? Então, colocamos aqui, nessa sequência, ela é um pouco extensa. Eu preparei ela calculando aí em torno de quatro a seis aulas, porém, eu acrescentei aí uma segunda opção, que seria a versão reduzida. É complicado por quê? Quando trabalhamos habilidades, é difícil se isolar uma habilidade para se trabalhar. As habilidades, elas estão articuladas em blocos. E pensando nesse tema do segundo bimestre, é necessário retomar algumas habilidades suportes essenciais. E pensando na versão reduzida, eu tentei colocar ali, deixar algumas habilidades que realmente, sim, são muito importantes. Temos aqui a versão estendida. À medida que eu for avançando no material, eu estou indicando nesse material o que é a versão estendida. A partir da versão estendida, eu vou indicar o que está presente na versão reduzida também. No link dos comentários, estará o link da pasta com as sequências didáticas separadas. Eu fiz uma versão estendida e fiz a versão reduzida no mesmo documento, só que separada. Para a curiosidade de vocês, vocês podem acessar esse documento, examinar. E como é uma sugestão, vocês podem acrescentar outros itens que vocês acharem pertinentes. Então, vamos lá. Temos aí algumas habilidades suporte, que seriam três habilidades da primeira série. Classificar transformações químicas como revertíveis ou não revertíveis. Representar equações químicas usando equações químicas balanceadas. realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. E temos aí uma habilidade da segunda série, que é reconhecer as unidades de concentração expressas em gramas por litro, porcentagem em massa, em volume e em mol. Na versão reduzida, foram escolhidas essas habilidades. Representar equações químicas usando equações químicas balanceadas da primeira série. E reconhecer as unidades de concentração expressas em gramas por litro, porcentagem em massa, em volume e mol por litro, da segunda série. As habilidades essenciais na versão estendida são essas três. Reconhecer o processo de autonização da água pura no nível microscópico, como responsável pela condutibilidade elétrica por ela apresentada. Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de reagente e produtos que coexistem em equilíbrio dinâmico. Utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. Na versão reduzida, priorizamos esta habilidade, que é utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas ou neutras, a 25 graus Celsius. Os objetivos são esses, reconhecer os aspectos qualitativos e quantitativos no processo de autonização da água, recuperando habilidades essenciais através das habilidades de suporte. Perceber as relações quantitativas no equilíbrio químico e acidez da água. Na versão reduzida, temos esse objetivo, que é reconhecer os aspectos qualitativos e quantitativos no processo de autonização da água, recuperando as habilidades essenciais através das habilidades de suporte. O objeto de conhecimento é a acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo. Na versão reduzida, escolhemos a acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo. No tempo previsto, calculamos aí em média de 4 a 6 aulas. Na versão reduzida, calculamos aí em torno de 1 e 2 aulas. Para abordar o tema água, eu pensei inicialmente de partir de um experimento, mas aí eu comecei a pensar e tive algumas ideias e achei interessante colocar essa proposta para vocês analisarem. Então, eu fiz uma ponte aí entre química e literatura ou filosofia também. Então, o tema dessa proposta é água, ser ou não ser, eis as questões. Partindo aí do famoso Solilóquio de Hamlet, né? Essa imagem também, ela é muito famosa. E partindo dessa imagem, falando sobre água, fazendo a ponte aí com as habilidades e com o objeto de conhecimento, eu imaginei o seguinte, que o ponto central seria esse aqui, né? A molécula de água e a sua reação de auto-ionização. Então, aí fiz essa ponte para dar início aí à sequência. Temos aí um pequeno texto, brincando aí com a personificação da molécula da água. A famosa molécula de água entrou em uma crise existencial, pois descobriu que não era somente H2O. Terei que conviver eternamente com minhas partes. Preocupo-me, agora com esta relação. Eu com minhas partes ou minhas partes comigo? Há uma forma de acabar com esse sofrimento. Um raio cair sobre mim, assim deixo de ser. Ou seria melhor coexistir? Pensando bem, minhas partes, mesmo que em pequeníssima quantidade, são eu. Resta saber a proporção certa. Então, esse trecho aqui é um trecho que foi colocado, né? E a partir desse trecho, a ativação inicial, ela traz aí a proposta de identificação dos conceitos químicos envolvidos nesse trecho. Vamos lá. Na versão reduzida, esse trecho, ele permanece. A sequência, ela foi dividida em atos. O ato 1, que seria a ativação inicial, onde apresentamos aí algumas indagações. Desvendando os mistérios da água. Ou seja, a partir da leitura daquele trecho, é possível que os estudantes identifiquem conceitos químicos escondidos ali naquele trecho. É interessante porque, além do levantamento de conhecimento prévio próprio da química, de séries anteriores, ou do bimestre anterior, a gente trabalha também as habilidades leitoras. Ou seja, localizar informações implícitas e um texto, já que essas informações estão ali intrínsecas. Na versão reduzida, o ato 1, ele permanece. Vamos para o ato 2. A partir do ato 2, a gente destrincha os trechos do texto e relaciona esses trechos com o conceito químico que vamos trabalhar. Então, vamos lá. Terei que conviver eternamente com minhas partes. Preocupa-me agora com essa relação. Eu com minhas partes ou minhas partes comigo. Partindo desse trecho, é interessante questionar os estudantes o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer com isso, relacionado com a química da água. Partindo desses questionamentos, apresenta-se o que? A relação química com esse trecho, que seria o que? Trata-se da equação de autoionização da água, que está descrita no PPT aí para vocês. E tem uma questão que é colocada. Na verdade, é uma questão colocada. Essa equação está correta? Falta alguma coisa? Por que eu coloquei? Essa equação pode ser apresentada sem o balanceamento. E pode ser perguntado para os estudantes se falta alguma coisa. Nesse momento, se retoma a habilidade da primeira série do ensino médio, que seria o balanceamento das equações, as leis ponderais da química, na representação das equações. O ato 2 também permanece na versão reduzida. Prosseguindo, depois da problematização do balanceamento das leis ponderais, da equação química balanceada corretamente, o que ela representa, temos que perguntar se eu tenho ali uma transformação química ou não. Provavelmente, os estudantes vão responder que sim. Porque eu tenho reagentes e produtos diferentes. Então, vamos lá. Partindo dessa pergunta, pode-se se instigar aos estudantes a chegarem, aprofundarem alguns conceitos. Por exemplo, a partir da transição, uma transformação química, uma transformação química, se eu tenho água, eu posso ter soluções aquosas. A água pode ser considerada, dessa forma, uma solução? Aí eu já pego o gancho ali das concentrações. Se é possível calcular a concentração da água nela mesmo. Aí eu já estou trabalhando uma habilidade. Uma habilidade da primeira série, que é realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. E uma habilidade da segunda série, que é reconhecer as unidades de concentração expressas em gramas por litro e massa em volume, em mol por litro. Nesse caso, vamos priorizar a concentração em mol por litro. Aí um dado muito interessante para se discutir com os estudantes, qual a concentração da água nela mesma? Já que a água, ela não é só água. Ela é uma solução, que tem a água e os íons hidroxônio e hidroxila. Então é interessante colocar essa informação para os estudantes já terem essa percepção de que a água, ela também tem uma concentração em mol por litro. Partindo disso, colocamos aí um desafio. Associando a transformação química com as concentrações da solução, temos aí, para retomar a habilidade da primeira série, um desafio para eles. Quantas moléculas de água temos nessa solução? Considere que o mol de água contendo 6,22 vezes 10 a 23 moléculas. Eu tenho aí a relação da concentração com a quantidade de matéria. Pensando em quantidade de matéria, seriam muitas moléculas? Seriam poucas moléculas? Aí eu aproveito, já que estamos trabalhando com números muito pequenos e muito grandes, e eles estão apresentados aí na forma de notação científica. E ao mesmo tempo, nós trabalhamos aí o reconhecimento de algumas habilidades de matemática. Apesar de elas não terem sido colocadas, mas é interessante que esse tópico, ele é muito importante para se trabalhar também. A questão da notação científica, a percepção de números. Na versão reduzida, esse desafio, ele permanece. Temos aí o ato 3. Já entrando aí no tema equilíbrio químico. Discutindo a relação. Ou seria melhor coexistir, pensando bem em minhas partes, mesmo que em pequeníssima quantidade, são eu? Resta saber a proporção certa. Pegando o gancho lá do início da reação de autoionização da água, colocamos aí a retomada do conceito de equilíbrio químico e de autoionização também. Colocamos aí uma orientação. Recuperar e aprofundar as habilidades. Reconhecer o processo de autoionização da água para o nível microscópio, como responsável pela condutibilidade elétrica e por ela apresentada. Temos aí a outra habilidade, interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de reagente e produtos que coexistem no equilíbrio. Discutir faltores com eles que alteram o equilíbrio químico, como temperatura, pressão e concentrações, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Uma sugestão é que retomar uma aula do Centro de Mídias, do dia 3 de agosto, que é colocado, é problematizado a constante de equilíbrio e os princípios de Le Chatelier. Então, colocamos aqui como sugestão para a retomada dessa aula, de alguns pontos dessa aula. Na versão reduzida, escolhemos essa habilidade aqui. A primeira, recuperar e aprofundar as habilidades de reconhecer o processo de autoionização da água para o nível microscópico, como responsável pela condutibilidade elétrica por ela apresentada. Nesse momento, vamos retomar a construção do conceito de equilíbrio químico. Partindo da equação química, que representa a autoionização da água, temos ali reagentes e produtos coexistindo. Ou seja, o que significa esse termo coexistir presente lá no texto? Temos aí mais de alguma coisa, duas coisas ou mais, coexistindo juntas ali. Então, pensando, trazendo para a química, colocamos ali que temos duas reações químicas acontecendo à mesma velocidade, em sentidos diferentes. Já que temos reações químicas, temos produtos, reagentes, e falando de equilíbrio químico, podemos colocar a seguinte questão para eles. Esse processo pode ser medido? Eles vão dizer que podem dizer que sim. Aí, resgatando alguns conceitos matemáticos, como é que seria essa medição? Qual que seria a equação que traduziria esse processo? A partir daí, se apresenta a equação de equilíbrio da água, que seria uma relação entre a concentração dos produtos, que seriam os íons hidroxônio e hidroxila, dividido pela concentração dos reagentes. Temos aí a constante de equilíbrio da água no primeiro momento. Só que tem um detalhe muito importante, voltando lá no texto, que essas concentrações, elas têm uma relação muito ímpar. Por quê? No processo de ionização, autoionização da água, eu tenho sim a água se dissociando, se autoionizando com seus íons, só que essa concentração dos íons, olhando para os valores, ela é muito pequena. Então, pensando nisso, essa equação da constante de equilíbrio da água, ela foi apresentada de uma forma diferente, que é o famoso KW, constante de equilíbrio da água, que a constante de equilíbrio aí seria em função somente dos produtos. Aí, apresenta-se para o estudante a constante de equilíbrio valor em mol por litro na temperatura de 25 graus Celsius. Na versão reduzida, temos aqui esse trecho colocado, apresentando a constante de ionização da água. Apresentamos aí o desafio para eles. Partindo da constante de equilíbrio da água, quais seriam as concentrações de cada um dos íons? Da hidroxila e do íon hidroxônio. Aí, colocamos aí esse desafio, que a proposta aí, eles chegarem no valor de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, a concentração tanto de hidroxônio e de hidroxila. Na versão reduzida, temos esse desafio presente. Agora, vamos problematizar mais um pouquinho. A água estava perturbada, com crise de identidade, mas ela se acamou, porque ela descobriu a sua constante de equilíbrio. Nesse primeiro momento, se uma reação está em equilíbrio, ela está em equilíbrio em certas condições. Aí, podemos retomar o princípio de Le Chatelier. O que perturba o equilíbrio? Os três fatores, temperatura, pressão e concentração. Então, partindo daí, vamos perturbar a água novamente. Aí é colocada essa questão. Se for adicionado umas gotas de limão, água, considerando a temperatura de 25 graus Celsius, o que acontecerá com as concentrações dos íons? Aumenta? Diminui? Quem aumenta? Quem diminui? Aí é o gancho, essa questão, ela é o gancho já para o próximo ato, o ato 4, que vamos falar do caráter da água. Partindo do trecho. Pensando bem em minhas partes, mesmo que em pequeníssima quantidade, são feitas de mim. Resta saber a proporção certa. Temos aí uma oportunidade de aprofundar a habilidade do terceiro ano, recuperar e aprofundar, né? Utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas básicas e neutras, a temperatura de 25 graus Celsius. Importante salientar no princípio de Le Chatelier a importância dos fatores na manutenção do equilíbrio químico. É importante ressaltar que o equilíbrio químico, ele se dá em certas condições. Alterando essas condições, nós temos aí um novo estado de equilíbrio e logo uma nova constante de equilíbrio. Porque é comum eles terem a conce... Nós temos que estar atentos a essas concepções que quando a gente fala em constante, dá a impressão que ela nunca muda. Mas no caso, particularmente nas situações de equilíbrio químico, essa constante, ela muda conforme os fatores se alteram. Temos aí a análise de uma situação problema. Tem-se uma amostra de água pura com concentração de hidroxila igual a 10⁻⁷ mol por litro. Adiciona-se umas gotas de extrato de repolho roxo. Percebeu que a amostra ficou de cor azul. É a mesma situação problema anterior do ato 3. A amostra ficou de cor azul turquesa e em seguida foram adicionadas algumas gotas de limão e a amostra mudou de cor, ficando rosa. O que você tem a dizer sobre isso? Na versão reduzida, permanece essa situação. Então, vamos problematizar. O primeiro momento seria o levantamento de pós. Por que mudou a cor da solução? Espera-se que eles respondam que mudou a concentração. Se você adicionou limão, logo, pelo conhecimento prévio que eles têm, o limão é ácido. Então, a amostra ficou mais ácida. Se ela ficou mais ácida, qual foi os íons que tiveram a concentração aumentada? O hidroxônio. Partindo aí desse levantamento, partimos para o segundo momento. Esse segundo momento, ele pode ser realizado em forma de experimento ou apresentado a imagem da escala de pH partindo do indicador extrato de repolho roxo. Então, na escala, temos aí a cor azul turquesa, indicando o pH 7, e a cor rosa, indicando o pH 5. Ou seja, teve aí uma alteração de pH. Na versão estendida, permanece essa problematização. Então, já que teve uma alteração de pH, partindo do segundo momento, onde é apresentada a escala de pH para os estudantes, e eles observaram, identificaram que houve uma mudança de pH devido à mudança de cor da amostra? O que seria esse tal de pH? Nesse momento, se retoma e constrói o conceito de pH e como se calcula o pH? colocar colocando aí a relação da concentração dos íons hidroxônio e hidroxila com a escala de pH, que é uma escala logarítmica. Na verdade, é feita uma conversão da concentração em mol por litro, aplicando o conceito de logaritmo. E apresentado nesse momento aí aquela formulinha como se calcula o pH, que é a relação menos log da concentração de hidroxônio ou H+. É interessante colocar também por que os indicadores mudam de cor. Por que eles são indicadores ácido-base? Eles seguem também o mesmo princípio de Le Chatelier, ou seja, o indicador na forma aquosa, ele tem ali, temos ali uma reação de equilíbrio químico. Se eu adiciono ácido, adiciono uma base, esse equilíbrio também é perturbado. Ou seja, se eu adiciono um ácido nesse indicador, a cor dele é uma, porque o equilíbrio se desloca para a forma do indicador na forma molecular. Se eu adiciono uma base, o equilíbrio se desloca para uma outra cor, se desloca para a forma ionizada. depois disso, colocamos aí uma questão envolvendo aí a análise de pH das águas de um rio, que tem-se aí a concentração de hidroxônio igual a 10 a menos 6 mol por litro, e eles têm que descobrir o pH e têm que dizer se a amostra está dentro dos parâmetros. na versão reduzida essa questão ela permanece. O ato 5 finalizando, temos aí algumas propostas de questões. Uma questão de vestibular partindo aí do equilíbrio químico da chuva ácida envolvendo aí os gases de óxido de enxofre. mais duas questões colocando o conceito de equilíbrio químico dito anteriormente. E a terceira questão envolvendo partindo de um texto os estudantes eles têm que descobrir o equívoco químico. Na verdade esse equívoco ele não é só químico ele é matemático também. Esse equívoco ele está no último parágrafo do texto. A conclusão ali que a acidez de um limão é apenas duas vezes maior que a do Rio Negro. Duas vezes maior considerando a escala de pH já que temos aí concentrações na potência base 10 então na verdade temos aí na verdade ela não é duas vezes maior e sim 100 vezes maior. Então temos aí o conceito químico e matemático também. Na versão reduzida colocamos apenas o exercício 3 análise desse equívoco químico. Temos aí uma proposta de sequência didática do componente física escolhemos a primeira série o segundo bimestre o que que pensamos no segundo bimestre o tema é tipos de energia e suas transformações fazendo fazendo o link com o currículo paulista vemos que no sétimo ano é trabalhado o mesmo objeto de conhecimento então pegamos uma habilidade do sétimo ano colocamos essa habilidade como suporte e a partir dessa habilidade suporte relacionamos ela com uma habilidade essencial da primeira série vamos lá a habilidade de suporte é a EF07605 discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e consequências socioambientais causadas pela produção e uso desses materiais e máquinas A habilidade essencial é analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos elétrica química nuclear térmica cinética potencial gravitacional e elástica e etc O objetivo da atividade é retomar uma habilidade suporte a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes e aprofundá-la para uma habilidade essencial através de análise de uma situação problema O objeto de conhecimento é tipos de energia e o tempo previsto colocamos aqui duas aulas Seguindo a estrutura proposta para o processo de recuperação e aprofundamento começamos com a ativação inicial através das questões disparadoras colocamos aqui quatro questões como sugestão versando sobre o tema energia combustíveis e máquinas térmicas A partir dessas questões para se fazer o levantamento dos conhecimentos dos estudantes pode-se fazer esse processo através de um mapa conceitual individual ou coletivo considerando o momento presencial e a partir desse mapa conceitual com as ideias que eles colocaram partimos para o desenvolvimento que é sugerido aqui dois vídeos do youtube um sobre energia eólica e outro sobre energia solar os vídeos eles têm no máximo seis minutos cada um são vídeos interessantes bem didáticos feitos especialmente para adolescentes onde eles trazem informações essenciais sobre transformações de energia tipos de energia vantagens e desvantagens ambientais desses tipos de energias o momento da discussão ele é crucial para fazer a ponte entre a habilidade de suporte do sétimo ano com a habilidade essencial da primeira série partindo dos vídeos eles tratam a energia térmica relacionada com as máquinas térmicas que é abordada no sétimo ano de uma forma indireta porém podemos problematizar as transformações de energia partindo do vídeo sobre energia solar colocar para os estudantes porque que antigamente se usavam máquinas térmicas com outros tipos de combustíveis e hoje temos outras opções por exemplo usar dispositivos que aquecem aquecedores partindo da energia solar é uma opção trazemos aqui uma questão do Enem de 2011 com uma análise de situação provavelmente você já desenvolver essa questão com os estudantes já que ela está presente no caderno de física volume 2 mas interessante a retomar essa questão de uma maneira diferente vocês podem fracioná-la ou apresentando somente a comanda ou apresentando somente a imagem e fazendo perguntas por exemplo com relação a imagem já é possível identificar os tipos de energia envolvida em cada etapa a comanda na segunda parte ela traz informações muito importantes desprezando as forças dissipativas resistência do ar e atrito para que o salto atinja a maior altura possível ou seja o máximo de energia seja conservada para que o salto atinja a maior altura possível podemos perguntar altura é uma grandeza que pode estar relacionada com qual tipo de energia para que o máximo de energia possa ser conservada significa que a energia ela é transformada então ela está tratando de uma transformação de energia partindo dessas discussões os estudantes eles devem concluir que a alternativa correta é a alternativa C a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3 uma sugestão de atividade para o momento final seria solicitar aos estudantes que façam esquema conforme o modelo abaixo a partir dos vídeos energia eólica e energia solar esse modelo abaixo ele está presente no caderno do aluno na verdade o início do tema energia começa com essa imagem que na verdade está presente no material do grefe também então pode solicitar que os estudantes revisitem os vídeos e as discussões feitas em aula e construa um esquema representando as transformações de energia eólica e energia solar essa daqui é a sequência didática para biologia segunda série do ensino médio uma habilidade essencial do primeiro bimestre e a ideia foi dar continuidade a sequência de ciências que vai virar aquela habilidade do sexto ano suporte para que a gente vai tratar de biologia agora e esse conteúdo sobre células precisa ser muito bem entendido no segundo ano porque nós vamos tratando dos componentes da célula ao longo das aulas de biologia e tratando de engenharia genética agora no final do ano então precisa estar bem claro os componentes como funciona a célula para os estudantes a habilidade foi aquela que eu trouxe para o sexto ano então a habilidade de suporte é aquela e a habilidade essencial vai ser identificar os elementos básicos que compõem a célula bem como suas funções o objetivo é retomar a habilidade de suporte e aí a partir dos conhecimentos prévios e através da análise das situações e aprofundando o conhecimento então a organização da célula como característica fundamental de todas as formas vivas é o objeto de conhecimento e temos aí com o tempo previsto claro vocês adaptam da forma que vocês acharem melhor se forem utilizar mas eu coloquei aqui duas aulas então a ativação inicial nós temos esse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês que também está no nosso drive e logo após ele vocês podem colocar que questões que são disparadoras o que forma os organismos todas as células são iguais quais tipos de célula você conhece o que existe dentro das células de célula de célula Então, no vídeo que acaba de passar, vocês viram que eu deixei um pouco mais aprofundado dentro das células, as estruturas que mostra. E agora eu trago para desenvolver o conteúdo como material de apoio, a plataforma explica aí. Então, aqui tem como você acessar, o seu login vai ser o e-mail institucional e na senha vai ser o CPF. E o login do aluno vai ser por um outro caminho, tá? E com o RA como campo de login e a senha vai ser a data de nascimento dele, se você quiser indicar a ele esses materiais que eu vou mostrar para vocês. Então, clicando nesse link que eu vou deixar aqui também, você vai ter aulas, apostilas e exercícios. Vamos lá conhecer a plataforma. Clicando no link, então, vocês vão ser direcionados diretamente para essa página. E aí a gente tem o primeiro tópico aqui vai ser aulas. Dando play, vocês vão ver a apresentação da professora. É um vídeo de 11 minutos. Ela vai falar de células, teoria celular, vai falar sobre os pesquisadores. Agora, trazendo aqui, ó. Aqui é para tirar dúvidas se o aluno quiser. Mas eu tenho aqui, ó, apostilas. O que é muito legal. E aí, eu clicando em apostilas, eu tenho aqui, ó. Conteúdo, mas algumas questões. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, citologia, dimensão celular, leis. Eu tenho aqui, ó, componentes das células. Célula de bactérias. Aqui, eu tenho células animais e vegetais. E eu tenho questões para trabalhar com os meus alunos. Então, eu consigo clicar aqui para baixar essa apostila gratuitamente. Fazer o download dela. E consigo enviar para os meus alunos, eventualmente. Depois, eu apago isso daqui, ó. Reparem que aqui tem o gabarito, tá? A segunda apostila que aparece aqui vai ser essa daqui. De exercícios para o vestibular. Então, eu tenho aqui 60 questões orientadas para citologia. Para passar para os meus alunos. Se vocês acham que eles já desenvolveram muito bem o conteúdo de citologia. Você pode selecionar algumas dessas questões e enviar para eles. E como o outro, né? A outra apostila, eu tenho aqui o gabarito também no final dessa daqui. Aqui em exercícios. Eu tenho os níveis, né? Nos exercícios, eu posso passar isso para os alunos. Então, ó, clicando aqui, ó, em exercícios. Então, eu tenho aqui, eles direcionam aqui algumas orientações. Tenho que clicar aqui em declaro que li e começar essas questões. Então, ele vai ser direcionado. E aí vai ser, você vai clicando no que acha correto aqui, enfim. Até chegar no final e finalizar o exercício. Por último, tem alguns comentários que são possíveis de fazer. Dá para você dar nota aqui. Mostrando só um pouquinho mais para vocês o que dá para trabalhar aqui pelo ExplicaE. E aí, temos outras videoaulas possíveis. Então, eu tenho aqui de todos os componentes curriculares, como vocês podem ver. Então, eu vou clicar aqui em Biologia. E aqui, ó, eu tenho os conteúdos. Então, Introdução, Origem da Vida, Evolução, Bioquímica, entre tantos, né? E aí eu consigo selecionar. Ah, tem algumas coisas aqui na plataforma que você vai clicar e vai ver que são pagas. Mas o conteúdo gratuito que a gente tem acesso como usuários do Seduc é bem grande. Uma outra plataforma que eu fui descobrir aqui com simulador é essa daqui do Bioprofessor que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, então, nessa plataforma aqui eu tenho, por exemplo, célula animal vegetal e célula procariótica. Eu clicando, qual que é a diferença? É que esse site... Clique sobre a animação para obter mais informações. Então, tem a fala do professor. As mitocôndrias têm como função a produção de energia através do processo de respiração celular aeróbica. Esta organela possui duas membranas. Uma externa lisa e contínua e outra interna, pregueada devido às invaginações que formam as cristas... Viram? Vou vir aqui para a célula vegetal, então, agora para a gente ver um pouquinho. Clique sobre a animação para obter mais informações. O núcleo é delimitado por uma membrana dupla chamada carioteca, a qual possui poros que permitem a comunicação com o citoplasma. Dentro do núcleo existem um ou mais nucleolos, corpúsculos densos não delimitados por membrana, onde ocorre... Clicando sobre a animação de novo, eu fecho ela. Então, vou voltar aqui para a gente ver a outra, né? Células procarióticas. O núcleoide é a região da célula procariótica na qual o material genético se concentra. Não é delimitado por membranas, é uma única... Então, achei muito legal, muito interessante, porque é bem autoexplicativo esse simulador. Temos aqui ainda o link das aulas do Centro de Mídias. Então, aqui, o professor conduz a discussão de modo a retomar aquela habilidade do sexto ano e partindo dos conhecimentos prévios que eles vão apresentar a partir dessas questões que foram as disparadoras. E aí, a partir dos materiais da plataforma Explicar e dos simuladores com a estrutura das células, discutir a função das células e as estruturas que ela possui. Coloquei exatamente a mesma estrutura para finalizar o de biologia que eu coloquei em ciências, mas é claro que eu espero dos alunos mais aprofundamento a respeito das questões aí. E para finalizar a nossa TPC de hoje, nós vamos trazer algumas formas de gravar vídeos e de criar também. Esse material que a gente vai tratar a princípio, criando vídeo para as minhas aulas, foi um material criado pela PCNP de INEA, de Educação Física, e a analista sociocultural Sarita. Muito obrigada, meninas, por disponibilizar esse material para os nossos professores de ciências da natureza. O primeiro momento, é importante saber que uma videoaula é uma forma de distribuir um vídeo de forma mais rápida e fácil. Então, as videoaulas, elas são muito usadas na educação à distância, e agora, com o nosso ensino remoto, neste momento, é uma forma de auxiliar os nossos estudantes aí, reforçar, complementar conteúdos, e é um recurso didático que acaba auxiliando aí na fixação dos conteúdos. Planejar-se para gravar uma aula, o que eu preciso? Eu preciso de um roteiro, eu preciso de uma câmera, seja ela do celular ou não, tá? Microfone adequado, um cenário, uma iluminação, a gravação, pensar como ela vai ser feita, e fazer uma edição através de algum programa que eu conheça. Então, o roteiro aí, então, eu tenho que ter um plano de aula com as identificações do que eu vou fazer a cada momento. Então, o que eu vou ensinar? Quais os conteúdos e habilidades? Como vai apresentar aí? Como que se apresenta? Qual a metodologia que eu vou utilizar? Qual a sequência didática que eu vou utilizar? Os recursos, os elementos? Qual vai ser o tempo de duração? Às vezes, eu fazendo uma aula mais rápida, os conteúdos que eu trabalho, eles são mais bem aprendidos do que se eu ficar me estendendo muito. E é importante treinar essa apresentação, não ter medo de errar, fazer de novo, se achar que ficou ruim. Às vezes, gravar em partes separadas para depois reunir. Então, isso pode auxiliar vocês. Segundo, a câmera, se for usar o celular, a câmera traseira é a mais indicada, porque ela tem uma resolução, uma qualidade melhor. A posição que a gente usa, se for para passar o conteúdo pelo computador, o ideal é que seja horizontal. E se for pelo próprio celular ou WhatsApp, dá para fazer na posição vertical mesmo, sem problema. A posição do celular tem que estar fixa, então eu tenho que colocar o celular em algum lugar onde eu possa gravar essa videoaula de forma bem livre. A distância adequada para conseguir enquadrar bem é de aproximadamente 80 centímetros. E para você conseguir falar melhor, talvez te auxilie colocando um espelho atrás do celular. O microfone, então, o ambiente de preferência silencioso, evitando os ruídos, não tenha eco nesse ambiente. E se você for gravar no seu celular, é interessante que você tenha o fone ou um headphone para conseguir captar melhor esse som. O cenário, a parede, limpa, claro, atrativo para o seu conteúdo. Se você conseguir colocar uma imagem, conseguir colocar um painel, alguma coisa, fica bem legal. E criar uma identidade visual através disso para você, para os seus vídeos e para os seus alunos. Então, a iluminação, ela tem que ser boa. Se você puder aproveitar a claridade natural, colocando-se perto de uma janela, fica melhor ainda. E sempre tomar cuidado com onde você vai gravar esse vídeo, que dependendo fica bem sombreado e não fica adequado. Por isso, é importante você testar, gravar em diferentes locais para ver qual é a melhor forma de gravação para você. A edição, a gente tem que fazer bastante pesquisa, porque não dá para eu falar para vocês aqui, ah, usem esse programa específico. Não, o essencial é que vocês pesquisem, vão atrás, tem o canal do Marcão, que ele indica várias ferramentas que são interessantes. Vão lá, dêem uma olhada, pesquisem. Tem muitos que são gratuitos e, para isso, é preciso calma. Você tem que ir analisando qual é o editor que você se adequa melhor. Por exemplo, eu, Juliana, eu faço a edição dos vídeos da nossa TPC com o Movie Maker. Tem aqui uma ideia de tripé. Eu vou passar o vídeo aqui no YouTube bem rapidamente, mas a gente vai deixar o link disponível para vocês. Mas é uma ideia para que vocês não gastem agora na hora de fazer essa gravação. No vídeo, como eu disse para vocês, nós vamos ter aqui a parte 1 e a parte 2. Então, nessa parte 1, a Ana vai trazendo aqui algumas formas que ela usa para gravar vídeos. Então, ela traz aqui um suporte, né, feito com papel. Ela traz uma caixa aqui para utilizar para firmar o celular e gravar. Ela traz como gravar utilizando as liguinhas e um copo com uma caixa de leite. E se vocês vão achar outros também aqui no YouTube, utilizando, por exemplo, garrafa PET, aí é uma questão de pesquisar e ver qual a melhor forma para você gravar a sua aula. Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades muito interessantes do Microsoft PowerPoint. A primeira delas é a gravação de tela. Então, eu venho aqui no meu PowerPoint. Eu já deixei aqui um PPT em branco, né? Então, eu venho aqui em Inserir, Mídia. Aí, ele me abre três opções. Inserir vídeo, inserir áudio e inserir gravação de tela. Aqui a gravação de tela já está acionada, porque eu estou utilizando justamente esse recurso para fazer esse vídeo para vocês. Quando eu clico aqui em gravação de tela, automaticamente ele já me direciona para a tela que eu quero gravar. Ele me direciona, geralmente, se eu tiver com a página aqui do Google aberta, ele vai me direcionar para a página, para o desktop, a página do Google. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele me abre essa caixinha aqui com os comandos. Primeiro, o áudio ativado, ponteiro ativado. Aqui, selecionar área. Eu clico em selecionar área. Ele vai me dar a opção qual área que eu quero selecionar. Aqui, no caso, como vocês estão vendo a tela toda, é porque eu selecionei a tela toda. Então, eu clico aqui. Como eu já estou gravando, ele está dando a opção pausar e parar. No caso, quando você vai iniciar a gravação, ele dá a opção aqui gravar. Quando você clica em gravar, ele já começa a gravação. E você pode mostrar o que você quer aqui. Eu quero entrar no Gmail, eu quero fazer a seguinte função, entrar em qualquer site. Aí, vocês vão mostrando aqui e ele vai gravando automaticamente. Quando eu venho aqui na caixinha, novamente, parei de gravar. Quando eu venho aqui na caixinha do terminar, ele termina a gravação e me direciona para a tela do PowerPoint. Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui. Quando eu paro a gravação de tela, automaticamente, o PowerPoint já redireciona para o PPT. Eu tenho aqui a gravação de tela colada. Eu posso fazer ajustes. Posso aumentar ou diminuir aqui. A partir daí, eu tenho uma segunda opção. Eu posso transformar essa gravação de tela ou PPTs que estejam inseridos aqui em um vídeo. Como eu faço? Eu venho aqui em arquivo, exportar, criar vídeo e aqui embaixo, criar vídeo. Ele abre a biblioteca. Eu posso escolher a pasta, posso renomear o arquivo, o tipo do arquivo é mpeg4. Eu venho aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, ele aparece uma mensagem aqui na barra do PowerPoint, criando vídeo. Eu fechei aqui a opção criar vídeo devido a problemas no áudio. Então, vamos lá. Só uma informação muito interessante. Dependendo do tempo de gravação ou da quantidade de PPTs, a criação do vídeo pode demorar um pouco. Mas, mesmo assim, é uma ferramenta muito interessante para nós utilizarmos, para fazer os vídeos, para o nosso trabalho. Porque evita de termos que fazer download de outros aplicativos. Então, eu espero ter contribuído com esse pequeno tutorial. E nos vemos nos próximos. Até lá! Então, essa daqui é uma gravação que eu estou fazendo pelo meu celular, um smartphone. Eu uso o Play Games, que é este aplicativo aqui que eu acabei de dar. Então, jogos. Eu venho aqui, ó, e clico num desses ícones, no desenho mesmo, de um desses ícones. Cliquei. Em vez de apertar em jogar, tá vendo? No canto superior, aqui direito, eu tenho três pontinhos e eu tenho uma câmera. Se eu clico na câmera, vai aparecer para gravar. Claro que, como eu já estou gravando, não vai acontecer. Mas eu vou mostrar para vocês como que aparece para mim. Então, aparece dessa forma aqui. E aí, eu tenho a configuração de colocar em 720 ou de 480. Clico aqui para gravar, vai aparecer dessa forma. Eu saio do jogo e eu começo a fazer a gravação. Tá bom? Dá para eu entrar no canal do Centro de Mídias. Dá para eu mostrar aqui no YouTube algum vídeo que eu queira para os meus alunos. Dá para eu entrar no Google e fazer pesquisas e mostrar para eles aqui sites, relevância, alguma coisa. Fazer uma apresentação de slides por aqui. Fazer a gravação no dispositivo. E vai mostrando aqui. E eu consigo configurar algumas coisas. Vocês vão ver que quando eu clico em cima da minha imagem, eu consigo arrastar para onde eu queira que ela apareça. Mas eu consigo fazer com que ela suma também. Então, se eu clicar sobre ela e apertar na camerazinha que aparece, eu sumo. E se eu clicar no microfone, eu fico no mudo. E para parar a gravação, eu clico em cima da imagem e nessa bolinha branca que aparece com o quadrado vermelho. Se alguém tiver dúvida de mais alguma coisa, deixa aqui no nosso formulário que nós vamos tentando responder. Então, essa aqui é uma funcionalidade que a gente tem no Windows 10. Então, clicando aí nesse ícone do Windows, que a gente tem aqui, mais a tecla G, pressionando os dois. Portanto, ao mesmo tempo, eu consigo começar a configurar a gravação de tela. Então, eu tenho aqui, ó, alto-falante, sons do sistema, eu tenho aqui o desempenho do meu computador. E aí, quando eu quero começar a gravar telas web, eu clico nesse ícone aqui que está destacado em vermelho. E aí, começa a gravação. Para ver, depois de gravar telas, eu vou apertar o Windows de novo e a tecla G. E ver aqui, ó, ver todas as capturas. Então, eu consigo capturar a tela por vídeo ou por foto. Aí, quando eu começo a gravar, aparece essa tela aqui. Vocês não conseguem ver durante a minha gravação, mas ela aparece assim que você começa a sua própria gravação. Então, ela vai gravando segundos e você vai conseguindo visualizar isso. Aqui você para a gravação e aqui você desliga o seu microfone. Então, aqui, por exemplo, eu subi essa apresentação de slides para mostrar para vocês. Eu subi ela aí no Google Drive. É uma coisa que dá para vocês fazerem. Dá para vocês mostrarem para os alunos aqui como criar pastas, subir arquivo, criar documentos, criar planilhas, fazer apresentações, criar formulários, desenhos. Enfim, uma série de funcionalidades dentro do próprio Google e dentro, se vocês quiserem mostrar, da própria Microsoft aí, que aí dá para entrar no e-mail institucional e mostrar o Teams, etc. Dá para eu vir aqui, por exemplo, num texto que nem esse daqui, que a gente já trabalhou, começar a trabalhar trechos deles com, desse texto com os meus alunos. Dá para eu vir aqui no YouTube, por exemplo, em algum canal específico mostrar a aula de ciências, por exemplo, que eu tive hoje de manhã. Dá para eu vir aqui no CMSP Web, mostrar aqui para eles as funcionalidades, dá para eu entrar em turmas, dá para eu mostrar coisas que eles conseguem fazer aqui dentro. Então, é um recurso muito interessante para a gente gravar essas telas Web e fazer uma aula um pouco diferente. Dá para eu mostrar os simuladores, por exemplo, que a gente já falou aqui nas ATPCs. E é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse recurso também. Olá, pessoal. Continuando o tutorial sobre vídeos, além de criar vídeos, eu tenho a opção de subir esses vídeos para o nosso canal do YouTube. Então, como vocês estão vendo, eu entrei no YouTube com a minha conta institucional. E vamos lá. Como nós fazemos para enviar vídeos? Então, eu venho aqui no menu, vou em seus vídeos, vou aqui em YouTube Studio, Aparece duas opções aqui, transmitir ao vivo e a setinha para cima, enviar vídeos. Eu vou em enviar vídeos. Ele abre a janela aqui para eu selecionar os arquivos, eu clico aqui em selecionar arquivos. Ele já me abre a minha biblioteca do PC e eu vou escolher um vídeo aqui de exemplo. Questão 1. Aí ele já me abre a página com os itens a serem preenchidos e considerados, né? Tem alguns itens que são obrigatórios e outros não. Vamos lá. A etapa 1, detalhes. O título é obrigatório. Eu posso deixar o mesmo título, título eu posso mudar. Vamos mudar aqui, ó. Vou colocar a desplicativa. Vou colocar a desplicativa. Opa! Abaixo eu tenho a descrição, né? Que não é obrigatória, mas é sempre bom colocar aqui um resuminho do vídeo, né? Sobre o que ele fala. As referências do vídeo. Se o vídeo tem imagem, se o vídeo tem referências teóricas. Se ele tem música, se ele tem música. É muito importante colocar todas as referências, né? Devido à questão dos direitos autorais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Esse item aqui, logo abaixo, miniatura, eu tenho uma opção também. Uma opção não é obrigatório. Mas esteticamente fica legal a gente colocar uma miniatura. O que é uma miniatura? É como se fosse uma capa do vídeo, né? Então, eu clico aqui, ó. Ele me abre a biblioteca. E eu vou selecionar uma capa. Importante, a capa tem que ser no formato JPG, tá? Então, eu tenho aqui já algumas imagens, ó. Eu vou escolher uma. Clico duas vezes. E ele já coloca, ó. A capinha aqui. Playlist. Eu tenho opção também, não é obrigatória. Posso selecionar aqui uma playlist. Ou seja, eu posso colocar vários vídeos que eu quero em uma playlist. Posso aqui criar. Ou como eu não quero criar, eu desconsidero. Público. Muito importante. Devido ao ECA, né? E a questão da publicidade infantil. Os vídeos do YouTube, eles têm esse controle aqui, né? Se é para crianças ou não. Se o meu vídeo é para crianças, eu coloco sim. No nosso caso aqui, não é um vídeo para crianças. Então, eu coloco não. Posso também fazer uma restrição de idade. É uma opção mais avançada, né? Se o meu vídeo é adulto, eu tenho duas opções. Eu posso restringir ele para maiores de 18 anos ou não. Então, no nosso caso aqui, eu não vou restringir. Eu tenho aqui mais opções. Se o vídeo tem promoção paga ou não. No nosso caso, não, né? Posso colocar tags. Né? Vou colocar aqui educação. Posso colocar outras. Idioma brasileiro. Certificado de legendas, eu deixo nenhum. Ou então, eu posso colocar aqui, ó. Esse conteúdo nunca foi exibido na televisão dos Estados Unidos, como geralmente a gente coloca. Tem a opção data e local de gravação. Posso deixar preencher ou não, né? Mas eu vou colocar aqui uma data. Vou colocar a data de hoje. 27 de julho. Local do vídeo eu deixo nenhum. Ou eu posso preencher também. Essa parte de licença e distribuição, a gente deixa desse mesmo jeito, né? Permitir incorporação do vídeo, publicar no feed de inscrições e enviar notificações aos inscritos. Que já é padrão nos canais. Categoria. Posso colocar educação, né? Dependendo da categoria do meu vídeo, escolher. Comentários também eu posso alterar. Geralmente a gente deixa assim, reter comentários possíveis e impróprios para análise, né? Classificar os comentários pelos principais ou mais recentes. Geralmente a gente coloca mais recentes. Eu tenho aqui mostrar quantos espectadores marcaram gostei ou não gostei. A gente deixa marcado também. Depois eu vou em próximo. Observem aqui, ó. Elementos do vídeo, a segunda parte, né? Isso aqui a gente não mexe, né? E o próximo, que também é muito importante. Observem aqui que ele já gera o link do vídeo, né? Visibilidade. Eu tenho as três opções. Privado, não listado e público. Privado, como nós já sabemos, fica somente o proprietário do canal. Pode visualizar. Não listado, ele fica mais difícil de aparecer na pesquisa do YouTube. Somente, por exemplo, as pessoas que a gente mandarem o link, elas conseguem ver o vídeo. Mas assim, a pesquisa no YouTube, quando ele está como não listado, ele não fica visível na pesquisa do YouTube. Posso deixar como público também. E uma outra opção interessante, programar. Quando eu clico em programar, eu posso escolher a data e o horário que eu quero que esse vídeo se torne público. Então, eu vou escolher aqui 29 de julho. E escolho o horário aqui também. 8 horas. Posso marcar aqui e definir como estreia. Se for, por exemplo, o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos, eu posso colocar esse primeiro vídeo como sendo a estreia dessa sequência. É aquele da mensagem, verifica as diretrizes, se há crianças no vídeo, né? Sobre orientações de conteúdo, também a questão dos direitos autorais. E as fases são o seguinte. Primeiro ele envia o vídeo, aparece aqui enviando o vídeo. E depois que ele envia, ele processa o vídeo. Aí aparece aqui embaixo, ó, processamento concluído. Quando o processamento está concluído, se eu clicar aqui em programar, ele já vai, na data que eu escolhi e no horário que eu escolhi, tornar esse vídeo público. E eu posso vir aqui, ó, copiar link do vídeo e distribuir para o meu público também. Vamos em programar. Olha, aparece essa mensagem. Seu vídeo se tornará público em 29 de julho de 2020, às 8 horas. Aí aparece aqui o link novamente. Eu fecho e pronto. Eu fecho e pronto. Um detalhe muito importante também, se eu quiser, eu tenho, o YouTube tem um critério para vídeos muito longos. Então, vamos aqui, ó. Eu venho aqui na biblioteca de novo. Espera aí. Eu venho em seus vídeos novamente. E aí YouTube estúdio. Aí eu venho aqui em configurações. Vou em canal. Escolho o item qualificação para reprodução. Ó, qualificação para recursos. O recurso padrão tem que estar ativado. E esse recurso aqui, ó. Recursos que exigem a verificação do número de telefone. Vídeos com mais de 15 minutos. Miniaturas personalizadas. Transmissões ao vivo. E contestações do content ID. Então, se o vídeo que produzido conter mais de 15 minutos e essas condições aqui, a gente precisa ativar essa função aqui. Então, é um item muito interessante, né? Que a gente tem que considerar aí na produção dos vídeos. Então, por hoje é só. Espero ter ajudado. E até mais. E aqui estão as referências utilizadas por nós na TPC de hoje. Agradecemos muito a participação de todos e todas. E não se esqueçam de assinar a lista de presença, fazer a avaliação. Tá bom? Muito obrigada. Até a nossa próxima TPC. Tchau, tchau.